Oi pessoal tudo bem com vocês? Mandei dois links aí para vocês no grupo, tá? Mas o mais importante por enquanto é o darttech.back. E aí hoje, não sei se vocês estavam com saudade da minha voz, não sei se vocês estavam com saudade de mim, mas hoje nós vamos voltar para algo muito legal, né não Luiz? Top do top, a gente vai voltar para quê? Para o front-end, galera. Vocês têm umas rotas, tem que ter as rotas para terminar lá no back, vocês já passaram por bastante coisa no back, mas hoje a gente vai aprender o back do front, a gente vai aprender o dart, a linguagem de programação por trás do flutter. Então a gente serve o dart, tá? O dart é uma linguagem de programação que basicamente ele faz toda a estrutura lógica do flutter. Então o flutter a gente tem os componentes, né? A gente tem os componentes para montar a tela e tudo mais. E quem faz toda a parte lógica e a revisição de estrutura de dados é o dart. E hoje a gente vai aprender sobre o dart. Para aplicativos, a gente tem o React Native, também que ele é cross-plataform igual o flutter. Só que o React Native, ele trabalha com o TypeScript, né? Que é o JavaScript tipado. E aí, a gente tem os nativos, né? Qual que é a diferença do cross-plataform do nativo? A diferença é que com o flutter a gente desenvolve um código e ele vai gerar para iOS Android. Só que o nativo sempre vai ser melhor, né? Há controvérsias porque tem código flutter rodando melhor que o nativo, sem ter noção. Mas a questão do nativo sempre vai ser mais rápido, mais escalável, mais difícil, porém melhor para poder desenvolver, que é código nativo. Flutter, às vezes, dá um pau do tipo tá dando problema da língua do flutter numa arquitetura NA4, uma arquitetura X86, num Samsung A14 da vida. E não é culpa do seu código, é culpa do flutter, entendeu? Aí tem casos assim que o nativo não aconteceria. Mas há controvérsias, né? Para quem tem um milhão de usuários, o 0,5%, sei lá, 0,03% vai dar problema. Por ser cross-plataforma assim, sempre vai dar um belzinho a mais ou a menos, tá? Bom, vamos lá. Agora chegou a parte boa, a parte bonita. E olha, o legal é que essa parte do flutter, ele tem para... ele é cross-plataform para web e para desktop também. Então, se você quiser desenvolver um sistema em flutter, você consegue, cara. Então, o outro link... eu mandei um link só para vocês, né? Eu falei que eu mandei... Falei que eu mandei dois, deixa eu mandar o outro aqui. https, 2.000, barra, barra, dartpad.dev. Deixa eu ver... É isso aí, eu mandei agora os dois links para vocês. E aí, o segundo link aqui, que eu peguei para vocês, é o darttorial.org. Eu escrevi errado, hein? É Dart É com dois T's Eu escrevi com um só Darttutorial.org Aí, aqui, ó A gente vai ver tudo isso daqui Bem rapidão, hein? Basicamente Vocês não vão instalar hoje Talvez Vamos ver quanto vai evoluir a aula A gente vai instalar o Android Studio, o Dart e o Flutter dentro daí Enquanto está no Flutter, já vem o Dart, tá? Basicamente A gente roda um terminal Dartverso A gente vai ver a versão Mas, olha Vamos ver que legal Deixa eu ver se tem como dar um comando de mais aqui Vocês estão vendo aí? Tá ok? Tá dando pra ver legal aí? O legal é que o O nosso querido amigo Dart, ele funciona Igual Eu acho que era Portugal, né? Que tudo começava no main Era, não era main Como que era o nome? Principal? Início Início Isso, início E a gente tem aqui Todas as classes Quando você inicia com o main É o início de tudo, tá? Basicamente A gente vai sempre ver A classe main Rodando assim Em todo o nosso aplicativo Bom A parte mais básica Que todo programador deve fazer Em qualquer linguagem Que deve estar aprendendo É o famoso Olá, mundo, né? Então aqui a gente vai Escrever um código Lembrando O Dart, ele precisa de ponto Vírgula no final Até o Emulador Tá nos informando aqui Esse daqui É o DartPad Pra gente testar Códigos Dart De uma maneira mais simples E online, tá? E aí, galera Algumas bibliotecas Algumas coisas Não funcionam Mas aqui Por questão de aula Pra vocês aprenderem o Dart Que é o que vai rodar muito bem Vai dar pra passar pra vocês Mas se você Por exemplo Escrever samples aqui Counter Por exemplo Ele não carregou Deixa eu ter uma nova tela aqui Beleza Foi Isso daqui é um código Feito em Flutter E olha só Isso daqui é um código De um aplicativo mesmo Se você der um run Ele vai rodar aqui Mas como FlutterWeb Olha só que interessante Ele rodou FlutterWeb Um código Que é aplicativo Pra celular E aí você faz aqui Tem ação de estado E tudo mais Talvez a gente consiga ver Isso daqui hoje ainda Porque tem um pouco De código de Flutter aqui Mas vamos voltar aqui Pro que interessa, tá? Então se eu der um run aqui Ele vai rodar o código Que eu escrevi Então o primeiro código Que a gente vai aprender Aqui é o print Que a gente vai poder escrever Qualquer coisa aqui Dentro do terminal A diferença do Portugal É que o Portugal A gente tinha um método Lá Pra de leitura É o layer, né? Se eu não me engano E colocava a variável Aqui no Flutter No Dart A gente tem uma biblioteca IO Que é o Dart IO Que a gente tem um stdin Só que ele só funciona Em console E na web ele não vai funcionar Então a gente só vai conseguir Tipo Rodar se isso daqui A gente tivesse instalado O Dart em todas as máquinas Coisa que não tá Então a gente não A gente vai fazer Entradas e saídas Mas guardando em variáveis, tá? A mesma coisa que a gente Estivesse escrevendo Mas a gente vai guardar em variáveis Bom É que nem ele tá explicando aqui Se você tiver o código aqui Você clica Run E ele roda pra gente Perfeito Então a gente aprendeu o print Agora a gente vai pra sintaxe, tá? Aqui ele fala que Ele é uma sintaxe puxada do C Do C++ C Sharp Então a gente vai ver algo parecido com Java JavaScript Porque são todas derivativas do C Tá bom? Deixa eu ver algo interessante Ele tá falando aqui Aqui ele tá falando como declarar a variável Guardar Mas aqui, ó Keywords Uma coisa muito legal pra gente ver aqui, tá? Todas as keywords As palavras chaves aqui As palavras chaves aqui É... Da... Linguagem Então a gente tem Abstract As Assert Async Await Break Case Cat Class A gente vai ver bastante Dessas daqui Durante O nosso aplicativo, tá? Então Aqui tem, por exemplo Se você quiser saber Você clica em Extend Ele vai E mostra exemplos pra vocês Explica em inglês Aqui Bonitinho Então é bem legal, tá? Se eu não me engano Como que era o nome daquele Daquele site Que apareceu a estrutura Pra aprender front-end Você lembra? Eu esqueci Alguma coisa ponto sh Alguma coisa ponto sh Enfim Propor pra nós aí, por favor E aí Também aqui ele tá Ele tá explicando sobre strings Mas eu quero ir diretamente Pro tipo de dado Essas coisas mais básicas Vocês já Já viram bastante Aqui nas outras linguagens Bom Deixa eu voltar pro início aqui Cadê Constante Final Roadmap Valeu Deixa eu ver se aqui tem flutter Tem flutter roadmap sh É bem legal E aqui você também tem Roadmapzinho Que você pode aprender flutter E por exemplo Ah, eu quero aprender sobre variáveis Eu clico aqui Tem um artigo sobre variáveis E dart variáveis aqui Vamos ver Aqui foi pra própria documentação do flutter Bom Eu vou Eu vou seguir pela própria documentação aqui do dart A documentação dele Dart dev Vou aqui linguagem Introdução Eu vou seguir pela própria dela Tá? Melhor Porque vocês já vão ver A documentação da linguagem aqui em geral Eu acho melhor do que a gente pegar um artigo É porque lá Tá bem detalhadinho Mas eu acho que E lá é mais fácil de achar Porque você clica na palavra chave Ele explica Mas eu acho que se a gente for pela documentação da linguagem Vocês vão ter uma experiência melhor também Tá bom? A gente fez o Hello World E aqui tem o que são as variáveis, né? Então basicamente Eu vou copiar isso daqui Vou Deixa eu Vou deixar isso aqui aberto Mas vou ficar aqui Basicamente Pra gente declarar variáveis A gente tem alguns tipos, né? A gente tem A gente pode escrever var A gente pode escrever o tipo da Da variável anteriormente Por exemplo Se ela for string Ou a gente pode escrever const Se ela for uma constante, tá? Aqui ele tá dando erros Aqui no terminal Falando que as variáveis Não estão sendo usadas Deixa eu apagar tudo aqui Só ver que vai print name Aqui Só pra ele Sair com todos esses erros aqui Beleza Então a gente tem A gente pode declarar constante Variável em geral O legal é que Ele funciona igual o JavaScript Então se a gente não escrever O tipo da variável O próprio var Ele entende Qual que é o tipo da variável Pelo valor que você tá passando E aí Deixa eu passar esse cara Mais pro lado Eu quero que ele passe Porque ele tá indo bem Tá explicando bem passo a passo aqui Mas eu quero ir nos Tipos dela Deixa eu ver Onde ele informa aqui Operações Comentários Olha Ele tem os keywords Aqui Perfeito Basicamente eu acho que Aquela Aquele site Deve ter Realmente pegado Aqui da Da documentação Mas vamos lá Aqui a gente Declara os tipos Né E olha só Uma nota O estilo de recomendação Eles recomendam utilizar Var Para variáveis locais Então aqui tem vários Várias formas Né O Design Partners Do Dart Ele A biblioteca Fala O que é bom Ou não Você utilizar Da linguagem Depois eles dão Uma explorada Aí na documentação Eu acho algo bem legal Aqui ele já tá indo Pondo o safety Eu quero Eu queria pegar Lista de tipos Direto Ao invés de Pegar tudo isso Bom Eu acho que eu vou Eu vou escrevendo Aqui Melhor né Bom Então a gente tem O tipo aqui String Que basicamente É texto Que a gente vai guardar Dentro de uma variável Então a gente tem Os tipos da variável A gente tem Final A gente tem também Deixa eu comentar Assim que vai ficar melhor Pra gente A gente tem aqui Final A gente também tem A constante A gente tem a var E a gente tem o próprio tipo Tá Final Final É um valor final Né Basicamente é um valor Que nunca vai ser alterado Constante também É uma constante Mas em alguns lugares A gente vai usar Final Por questão de declaração Porque quando a gente Começar a falar sobre classes A gente coloca dentro De um construtor O final Deixa a gente definir Esse valor apenas uma vez Constante Ele sempre vai ser constante O valor nunca vai ser alterado String Esse é o tipo Né Da variável Então você pode escrever Por exemplo Final Variável Constante Variável String Variável Variável E var Variável Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Final Final name Deixa eu rodar Pra ver se ele vai retornar O name Retornou Tá certinho Então a gente tem Várias formas De escrever a mesma coisa Tirando a questão Do tipo Os outros três Eles sabem Que isso aqui É uma string Então se a gente colocar É que aqui não vai fazer Mas no Android Studio Por exemplo Se a gente passa o mouse por cima A gente consegue ver O tipo da variável Tá Então a gente tem string A gente tem Opa Bull De booleano Né Então Próxima coisa Que a gente pode fazer aqui Eu vou deixar o tipo Pra ficar mais fácil Tá Bull É Verdadeiro Ou vamos escrever em inglês Melhor que essa aqui Is true Igual True E aí eu vou pegar Vou fazer um print Pra ele não ficar reclamando Aqui pra gente Deixa eu apagar Esse caminho aqui Run Bem legal True Se a gente colocar aqui False False Que é o tipo Booleano Tá A gente tem um tipo De número E aqui Deixa eu pegar aqui Por exemplo Da mesma forma Que a gente utiliza Números Dentro do Do nosso É Das nossas linguagens A gente pode utilizar Por exemplo Uma constante Número 10 E o 10 aqui Deixa eu pegar o print A gente consegue retornar Deixa eu ver Os tipos A gente tem um tipo Inteiro Eu não sei se é int ou integer Deixa eu ver se é int Int Então se a gente tentar colocar um ponto flutuante aqui Por exemplo Ele não deixa Ele fala que é do tipo double A gente tem o tipo double Quebrado Col 10.5 Ponto e virou no final Print Quebrado Que mais que a gente tem aqui De tipo String Bull Inteiro Bom Se eu lembrar de mais tipos aqui Eu vou inserindo Mas olha que interessante Isso daqui a gente já viu em outras linguagens A gente já viu isso Dentro do Portugal A gente viu isso dentro do JavaScript E a gente está vendo basicamente a mesma coisa aqui dentro do Dart Vocês viram que A lógica é a mesma Só mudou a sintaxe Então toda a linguagem de programação que vocês forem aprender Basicamente vai seguir esse mesmo esquema Então por exemplo Eu vou fazer aqui Vou colocar aqui um inteiro Idade Eu tenho 27 anos E aí Para a gente fazer condições Por exemplo Se idade for maior que 18 Print Maior de idade Se não Print Menor de idade Isso daqui é uma condição que a gente pode fazer Aqui dentro do Dentro do Dart Basicamente deriva do C Mesma coisa que o JavaScript A gente conseguiria colocar Várias condições aqui É É É o CC Se não Se Se não Uma outra Mensagem aqui Então Se ele for maior que 18 Se não Se idade for Maior que 14 Maior de idade Adolescente Adulto Criança Mas você daí Não teria que colocar Um else Também Para Projetividade Menor que 8 Para a sua criança Tudo bem A gente poderia fazer aqui Um if Assim Normal Tipo Se idade for For Maior que 10 É um pré-adolescente Se não Criança A gente poderia fazer isso daí também Não tem problema nenhum Mas é só para mostrar Que essas coisas Que a gente já viu Basicamente é a mesma coisa Switch case também Switch Então eu tenho aqui A idade Abro case Já tem a idade Se a idade for 18 Aqui não é maior Aqui são só valores Então vamos mudar o contexto String Animal Então animal é um cachorro Case Cachorro Print Au au Break Aí Continuando Caso animal for gato Ai vamos ver aqui Run Cachorro Au au Gato Como gato faz Basicamente isso Bom Laço Vai seguir a mesma coisa For Vou até pegar aqui um exemplo Cadê Cadê Porque eu já vou entrar na lista Essas coisas mais básicas Eu quero que a gente passe bem Bem rapidinho aqui Aqui ó As condições Eu vou pegar aqui dois laços Aqui bonitinho pra gente Então Agora nessa questão de lista Deixa eu comentar isso daqui Vou pegar esse cara aqui de cima E vou começar pelo laço for normal É Podia ter colocado por último né E daqui a pouco a gente vai ver essa questão Das listas aqui Deixa eu comentar esse cara Deixa eu comentar aqui Então Um for Beleza Um for De interação de i Começa com 0 Enquanto i for menor Que por exemplo 10 Eu faço i mais mais E retorno i aqui Se eu fizer um print Ele vai ter que retornar 0 Até 9 Por que? Menor que 10 Menor que 10 9 Como ele começa com 0 Inicia com 0 Repeti ele 10 vezes aqui O while Funciona da mesma forma Só que a diferença do while aqui É que eu vou precisar Declarar o i antes né Então eu vou declarar o i com 0 E enquanto i for menor que 10 Eu faço o que? Eu posso fazer i mais igual a 1 Ou i mais mais Ele também vai funcionar Mas antes Deixa eu pegar aqui E fazer um print Do i Eu posso printar o i assim Normal Ou eu posso fazer uma interpolação Olha só que legal Pra eu colocar uma variável Junto num texto É só eu ditar O texto por exemplo Valor de i Abro Cifrão E coloco a variável Quando a variável não é um objeto Quando ela é um objeto Eu tenho que abrir Fechar as chaves E colocar um i A gente já vai ver Esse exemplo aqui Vou deixar dessa forma Pra gente guardar de cabeça O downrun Ele basicamente Funciona da mesma forma A diferente que ele está colocando Um valor interpolando aqui Tá? Bom Já vimos dois laços básicos aqui Agora a gente vai ver Laços mais utilizados Pra lista de objetos Lembra que eu falei de listas? Então se eu declarar Uma variável aqui de lista E colocar uma lista de números 0, 1, 2 Não Vamos colocar 10, 20, 30, 40 Eu vou colocar uma lista de números aqui E falar que eu quero Que nessa lista Me retorne o valor E eu vou printar esse valor Se eu dar um print Que ele vai printar pra mim 10, 20, 30, 40 O legal é que o print dele Ele realmente pula uma linha Você não precisa dar um barra N no final Diferente de outras linguagens E aí Essa lista Olha aí Essa lista a gente pode trabalhar Com valores diferentes A gente pode trabalhar Com string Por exemplo E números Então eu tenho Uma lista Eu tenho Um começo que começa com string No restante é números Eu faço o print deles E tudo mais Se eu não me engano Aqui eu coloco Eu posso fazer dessa forma também Ele vai printar 10, 20, 30 Eu coloco a lista aqui direta Ao invés de colocar aqui em cima Então são coisas Padrões da linguagem Tá E aí o final É sempre o valor Vai ter a mesma coisa Eu posso colocar dentro de var? Posso Ele vai funcionar da mesma forma Só que é legal A gente colocar final Porque a gente sabe Que é um valor Que quando ele for inserido Ele nunca vai mudar E aí se eu não me engano Aqui eu consigo fazer Daqui colocar Index Valor Deixa eu ver Se é dessa forma Que faz Não Eu não lembro A forma que A gente Pega o i O valor Dentro dele Eu não vou lembrar agora Mas é Pra gente pegar O index E o value Mas basicamente A gente consegue Trabalhar aqui Com dart Com listas Tá Aqui tem um exemplo Mas aí Você pode colocar o final Depois Você colocou Em cima Você tinha colocado 10 Um monte de letras O final Colocou É porque Não tava aqui Ele tá pegando O que tá aqui dentro O final Ele tira o valor De cima Não É que naquela época Aquela época Essa lista Aqui Vou colocar um valor 10 50 Isso daqui É uma lista Ninguém Tá usando Essa lista Aqui de cima Ele até avisa O valor Local Lista Não tá sendo usado Tem que remover A variável Eu vou dar um run Ele vai retornar Ele vai retornar pra mim 10 20 30 Que é só o valor Dessa lista Que eu forcei Aqui Moquei ela Aqui Se eu colocar A lista No lugar dela Agora sim Ele retorna Entendeu É justamente Porque não tava Sendo usada Aquela lista Bom E aí Quando a gente Trabalha com Listas A gente tem aqui Alguns métodos Dentro dela Que a gente pode Fazer filtro Ô Luiz Eu não lembro No JavaScript Você ensinou A fazer Filter Reduster Essas paradas aí Não Beleza Porque Por exemplo Você pode pegar Uma lista E aqui Se você apertar Por exemplo Ponto Você pode ver Todos os métodos Que tem nela Então por exemplo Vamos ver Qual que é o primeiro Item da lista First Vou fazer um print Vou colocar aqui Valor Dois pontos Lista Pronto First O que vai acontecer Se você dar um run Alguém sabe Me explicar Por que Ficou lista Pronto First Os dois Estão certinhos Aqui O que eu tenho Que fazer Aqui Tem que Interpolar E colocar Esse cara Agora Vai vir A explicação Porque eu preciso Utilizar as chaves Olha só Que interessante Deixa eu ver Mike aqui Vou dar run Ele só Pra provar Que ele pegou O primeiro Valor da lista Se eu colocar Só lista Aqui Olha só Que ele Me retornou A lista Inteira Entendeu Se eu colocar Se eu colocar Lista Ponto First Sem Sem o Sem o Sem as chaves Olha o que acontece Ele dá uma quebrada Aqui Tá vendo Ele retorna a lista Mas ele Entende o restante Como string Então pra gente Colocar Todo o método De qualquer objeto Numa interpolação A gente tem que Colocar tudo Dentro de chaves Então é mais fácil Usar chaves Tá Ao invés de usar Sem chaves Nossa Chaves Ficou legal Né Se você Aqui por exemplo Colocar a frase Assim Assim que você tá falando Ah não Aqui é com chaves Assim que você tá falando Assim Não Ele vai entender Crases como valor Aqui ó Você faz isso aqui Ele vai entender Como valor Como texto normal Bom Voltando aqui Pega o primeiro Item da lista Pega o primeiro Item da lista O que mais Que ele tem aqui A lista tá vazia Isente Falso Por quê Tem 3 itens Dentro dela Ele retorna Pra gente Booleando Deixa eu ver Quem mais Que a gente tem Que a gente pode Utilizar dentro da lista Último item Da lista Ponto last Valor 50 Último item Da lista Mas Olha só Que interessante Reverse it Se a gente usar Esse cara Da run Ele retorna Pra gente A lista Ao contrário É bem interessante Deixa eu ver Aqui ó Contains 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 o valor 10 Vou dar um run True Contains o valor 20 Falso Então a gente consegue Fazer alguns Filtros Da nossa lista Só Pôr no ponto Colocando objeto É Deixa eu ver Aqui ó Alguma coisa legal Aqui pra gente utilizar Bom E as outras questões Da lista Por exemplo Eu vou retornar A lista aqui Deixa eu ver lista Pra gente retornar ela aqui Questão da lista padrão Vou retornar ela duas vezes Lista Lista Aí Antes de retornar A segunda vez Eu vou pegar a lista E vou adicionar Um outro valor Vou adicionar Dart Aqui ó A primeira não tem Dart A segunda tem Dart Agora Eu vou print ela de novo No final Só que eu vou remover Remove Deixa eu ver aqui Ponto Acho que é Delete Deixa eu ver aqui Cadê É remove mesmo Remove Quem que eu vou remover aqui Eu vou remover os 50 Então vamos lá Aqui não tem uns 50 Porque eu dei um remove Agora ó Remove Ele tem um at Cadê o remove at aqui Ó Ele tem Remove at Que eu passo Um 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 índice Pra ele Tá Mas Como que eu sei Qual que é o índice Lembra que Os itens de uma lista Começam com um zero Se eu passar Pra ele errar O meu ver um Ele tem que tirar o 10 Vamos ver Aí ele tirou o 10 Por que Eu tô passando o índice Da lista Agora Olha que interessante Ao invés de eu fazer um for Com a lista E tudo mais Eu posso pegar a lista Dar um ponto E escrever aqui Cadê Aqui For it Esse for it Ele vai me retornar Um item E esse item aqui Eu posso fazer um print do item E aí você dá um enter É que Quando você abre uma função Você não tem isso daqui Você só passa dessa forma Aqui Deixa eu ver se Esse padrão tá certo Tá bonitinho Assim mesmo Nossa Ele não aceitou Eu Deixa eu ver Dessa forma Bom E aí O for it Me retorna um parâmetro O parâmetro item Aqui pode chamar Abobrinha Tá Esse nome aqui É independente Ele vai me retornar Um objeto Um objeto Com o valor dessa lista E aqui Eu posso pegar o index Também E aí Deixa eu ver Se Se é isso mesmo Cadê Vamos pesquisar aqui Função For it Cadê Funções Aqui ó Item por exemplo Legal Deixa eu ver Deixa eu ver Nenhum deles Tá me retornando o index Aqui Bom Deixa eu pesquisar aqui Dart Return Dart List Return Object End Index Vamos pesquisar aqui Rapidinho Quem tá pedindo pra retornar o item da lista Dentro do map Não Deixa eu pesquisar aqui rapidinho Junto com vocês Aqui Index Of Element Tá bom Pode ser dessa forma Aqui Não tem Ah O map Ele me retorna Aqui ó O map Ele me retorna Que legal Beleza Deixa eu ver aqui Index Of Todos estão utilizando Index Of Todos estão utilizando Index Where Pra buscar Não tem problema Diferente do javascript Ele não retorna os itens da lista Pra gente Aqui Junto com a função Ele vai retornar só o item Mesmo Então Pra eu retornar o item Dessa lista Eu posso fazer o seguinte O index Né Desse cara Eu vou fazer ó Olha que interessante Eu vou interpolar Eu vou escrever item Vou escrever o item E o index Dele Eu posso fazer uma função Aqui dentro Por exemplo Lista Ponto Index Cadê o index Of Aqui ó Cadê? Tá em ordem alfabética Index Of E aqui eu vou passar Entre parâmetro O próprio item Que tá sendo passado Ele vai me retornar A cada um Então Se eu dar o print Aqui Vou baixar um pouco Mais pro lado Mike Ele tá na posição Zero O 10 Tá na posição 1 O 50 Tá na posição 2 E aqui a gente consegue Saber o item Da lista Isso pra gente Percorrer o laço Né E aí a gente não Precisa fazer o Final item É Se eu não me engano É em Lista E pra fazer Essa mesma coisa Aqui ó Pra fazer dessa Mesma forma Aqui Deixa eu dar um print Retornar todos A gente pode fazer Com a lista direto Sem precisar fazer um for Tá Bom Em alguns casos Dentro da Linguagem Em uma lista Muito grande Pode-se dizer Que Fazer for Vai percorrer Mais rápido Do que um for it Tá E aí tem que verificar Cada situação Mas de comum Se o for Tiver mais fácil No início Comece utilizando for Porque ele vai Ser Utilizado Em diversas situações Entendeu Mas aqui é só Pra gente ver Um Outro esquema Outro tipo E aí pra gente Buscar itens Dessa lista Tem coisas mais fáceis Que a gente pode fazer Aqui Por exemplo Onde Eu quero buscar Todos os itens Da lista Eu vou escrever Aqui por exemplo Um final Nova lista E eu quero buscar Ela vai me retornar Uma lista Esse where Aqui Eu vou até dar Um print Aqui Eu quero retornar Todos os itens Dessa lista Deixa eu colocar Aqui só valores Pra ficar mais fácil 10 20 30 40 Todos os itens Assim Onde o item Aí eu vou Fazer uma condição Aqui Onde o item O item For maior Que 30 Por exemplo Então ele Aparentemente Tem que me retornar Só Deixa eu apagar Toda a restinha aqui Só o 40 e 50 Certo? Aí ó Só vai me retornar O 40 e 50 Na sua nova lista Então a gente consegue Fazer filtros Direto de um método Nas listas Sem precisar A gente fazer Um for Final Item In Lista Aí você fala aqui Por exemplo Cria uma variável Var Nova Lista 2 Só pra gente ter Uma nova lista aqui Eu vou fazer a mesma coisa Tá? A lista vazia Então quando o array Assim tá vazio Aí eu falo Se o item For maior que 30 O que que eu faço? Pego essa nova lista Dou um ponto Add Add mesmo Abro parênteses E coloco o item Aí no final desse laço Eu escrevo Print Nova lista 2 Vamos ver se ele vai me retornar A mesma coisa aqui em cima Vamos dar um run Olha só Me retornou a mesma coisa Então vocês Conseguem ver que Fazendo De uma outra forma Com Os próprios métodos De busca Das listas Dentro do Dart Fica um código Muito mais legível Mais Mais Visual E uma linha Você mata Coisas de Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco linhas Que você fez Fez de uma linha só A gente vai usar bastante Isso daqui Para a gente se aprimorar Mas isso daqui A gente viu as coisas Boas da linguagem Que é o básico Que é a base A gente viu Tipos Condições Laço A gente viu Booleano A gente sabe que Isso daqui Que a gente está fazendo Já é um booleano A gente viu bastante Isso lá em Lógica de Programação Então vocês já estão Bem familiarizados Com isso daqui Mas agora Eu vou apresentar Uma coisa Para vocês Uma coisa bem legal Orientação Objetos A gente vai usar bastante Orientação Objetos Aqui A gente já está usando Orientação Objetos Quando a gente trata Por exemplo O item A string Nome Ela é um objeto Nome Entendeu Ela é um objeto Da classe String Já está trabalhando Dessa forma Mas agora A gente vai tirar Nossas próprias classes Então eu vou criar Aqui por exemplo Uma classe Cachorro O que é uma classe Alguém sabe Me responder O que é uma classe Quem já viu Sem ser o Luiz Orientação Objetos Beleza Gente Não tem errado Eu sempre vou dar Três segundos Se não me responderem Eu falo E não precisam Ficar com vergonha Então Uma classe Basicamente Acho que fugiu Da minha cabeça Mas basicamente Uma classe É a definição De qualquer Objeto Que nós precisamos E a gente vai Definir um objeto Quando é objeto É melhor que coisa Eu vou falar em objeto Para não falar coisa A gente pode definir Qualquer coisa Tipo Aleatório Então é quando a gente Define Algum objeto E a gente define As características dele Então por exemplo Isso aqui é uma parede Essa parede é branca Essa parede Aparentemente está reta Entendeu Isso aqui é uma cadeira A cadeira é preta A cadeira tem quatro pés Entendeu Exatamente isso Por exemplo Aqui a gente tem várias pessoas Todo mundo aqui é uma pessoa Certo? Então a classe De todo mundo é pessoa Então a classe É uma definição Para um conjunto De itens Para um item só Ou um conjunto De itens Você determina ele Como a classe Certo? Para quem jogou muito RPG Você tem a classe Bárbaro Você tem a classe Druida Você tem a classe Tal Druida é um personagem Só que a classe dele É Druida Entendeu Só que a classe Do Druida Só que o personagem Também é uma classe Do personagem O Druida é quase Uma pessoa Mas enfim Vamos lá Cachorro O que o cachorro tem? Ele tem um nome Certo? E olha só que interessante Aqui ele já está Me retornando um erro Porque sempre quando Eu crio Uma Uma variável Aqui dentro Uma variável não Isso daqui é um atributo A classe Cachorro É como a gente Define o cachorro A gente vai definir Um cachorro O nome A idade Quantas patas tem Isso são atributos Do cachorro Não são variáveis Então por exemplo O nome O nome do cachorro É um atributo dele Por exemplo A classe pessoa O atributo nome Por exemplo Eu sou uma pessoa Sou um objeto De uma pessoa E o meu atributo Nome é Mike Basicamente é isso E aqui Ele não deixa ser Não nulo Ele vai até reclamar Aqui Deixa eu pôr o mouse Por cima Aqui Ver se ele retorna Não pode ser Nullable A instância do nome Tem que ser inicializada A gente já vai inicializar ela Mas a gente tem uma coisa Um valor Um valor para esse atributo E como que a gente declara O valor para um cachorro Antes Quando a gente vai Construir esse objeto A gente define um valor Então toda classe A gente tem que fazer um construtor O construtor Basicamente É o mesmo nome da classe Sempre quando você vê O mesmo nome Dentro de uma classe É um construtor Então a classe A gente sempre vai escrever Classe e o nome Eu vou escrever uma classe Cachorro aqui Eu construo ela Abrindo e fechando O parênteses aqui Vou dar um ponto de virão No final E eu posso falar Que eu vou receber Um diz.nome Aqui Diz.nome E a partir disso Sempre quando construir O cachorro Tem que ser passado o nome Vamos ver como é Que isso funciona Está meio obscuro Aqui para a gente Então eu vou construir Uma variável Do tipo cachorro Vou escrever aqui Dog Esse é o nome da variável Não tem nada a ver Com cachorro É o nome da variável Isso aqui podia ser patinho Que não tem nada a ver Com cachorro É só o nome da variável Dog Ele é um objeto Aqui eu já estou definindo O tipo dele Né? Cachorro Mas eu poderia ser var Poderia ser const Poderia ser final Nossa galera E pior que o meu celular Está no mudo Deixa eu ver aqui E É que já é conectado Deixa eu pegar E colocar em modo avião O meu celular Perdão viu Bom Voltando Podia ser final Eu vou colocar aqui Cachorro E aí o cachorro Como que eu construo Um objeto da classe Cachorro Eu abro e fecho parênteses Como toda classe A gente construiu Dessa forma E aqui Eu preciso passar o nome dela Vai reclamar Se eu abrir e fechar parênteses Ele vai falar Cadê o Deixa eu pôr o mouse em cima Do vermelhinho Para ver se ele reclamou Para a gente Não como um de menos Ele está reclamando Aqui embaixo Um argumento posicional Esperado em cachorro Nil But Encontrado zero Tenta adicionar O argumento Que está faltando E aí se eu ver aqui Se eu ver esse argumento Que está faltando Passar o mouse por cima Eu sou ruim de falar Viu Mas leitura técnica O pai voa Brincadeira Eu não vou nada Nossa Ele não está Eu passo o mouse em cima Ele não está retornando Mas enfim A gente tem que passar aqui Qual que é O tipo Que a gente definiu aqui String Então se eu digitar Sem aqui Ele vai dar certo Não Ele vai reclamar Para a gente Por que O tipo Que a gente definiu Ali em cima A gente está tentando Passar um argumento Do tipo int Mas ele precisa Ser assinado Um parâmetro Do tipo string Então o próprio dart Já fala para a gente Então se eu tenho que Passar um nome aqui Como que é o nome Desse meu cachorro Meu cachorro chama dart E olha só que interessante Fazendo dessa forma Se eu fazer um print aqui Eu vou fazer só um print de dog Vou dar um run aqui Para a gente ver o que acontece É uma instância de cachorro Então eu sei que é uma instância Da classe cachorro Aqui poderia se chamar gato E eu tenho que mudar O nome do construtor também E aqui eu tenho que mudar Quem que está criando a classe É uma instância de gato Então a instância Da classe de gato Poderia ser qualquer nome De classe Mas a classe É a forma Que a gente define Os objetos Então No aplicativo A gente tem o usuário No aplicativo A gente tem a lista De cards Lembra lá Então card é uma classe Usuário é uma classe Galera Parece ser muito abstrato No início Mas a gente vai trabalhar Melhor aqui Então eu vou lá Vou definir a minha classe cachorro Eu vou escrever o nome dele aqui Dart E aí o Flutter Ele tem algo melhor Para a gente definir O construtor Das nossas classes Se você vir aqui Passar chave A partir disso Olha só que interessante Esse valor aqui Ele pode ser nulo Por que? Quando a gente passa as chaves A gente pode Informar que o nosso construtor Aquele valor pode ser opcional Ou não Mas por que usar Esse chaves Quando você tem um valor Que aqui Tem que ter um valor Porque ele não Está aqui pedindo nulo Ele não pode ser nulo Ele precisa passar um valor Por que usar chaves? Porque eu posso usar Um cara chamado aqui Required A gente vai usar bastante Dá um espaço Para ficar bonitinho E o required Olha o que ele permite A gente fazer Permite a gente passar O nome do atributo Junto com o valor dele Então você pode ver Que está muito mais legível A nossa classe cachorro aqui Antes Ela estava só aqui Passando um parâmetro Chamado dart Que você fala Mano, esse dart é o que? Vocês sabem que é o nome Porque eu estava definindo aqui Mas dessa forma aqui Passando o nome do atributo Junto com a Abrindo chaves aqui no construtor Fica muito mais legível Então eu vou Pôr um outro atributo Aqui na minha classe cachorro Idade E aí eu vou ter que fazer A mesma coisa Separado por vírgula Required Dispontidade E agora Eu vou ter que passar aqui Se eu passar só um Ele ainda não deixa Ele reclama Eu tenho que passar o nome Do meu atributo E passar um valor aqui Eu tenho dois aninhos Agora eu vou dar um print Para ver o que ele retorna Para a gente Ele retorna Daquela instância de cachorro Porque a gente está Printando só um objeto Como que eu faço Para pegar um valor Que está dentro desse objeto E aí eu criei Uma classe do tipo Um objeto da classe cachorro Coloquei valores Aqui no construtor Como que eu faço Para usar esses valores É só eu colocar ponto Ponto nome Vou dar outro print aqui embaixo Ponto e dart Então se eu dar um run Dart e dois E eu posso escrever aqui Interpolação Nome do cachorro Vou copiar e colar Para ser mais rápido Idade do cachorro E aí se eu dar um run Olha que interessante Muito legal E aí eu vou fazer a mesma coisa Só que eu vou fazer com um gato E aqui eu vou criar a mesma coisa Mas basicamente eu vou mudar A classe Vou escrever aqui cat Para não ficar diferente Para ficar um pouquinho diferente Fala o nome de um gato aí Lion Como? Lion Tipo leão em inglês Uma idade para esse lion Quatro Beleza Vamos lá Aí eu vou dar um run aqui Que bonitinho Vou dar um print aqui no meio Para a gente verificar Só para a gente ver aqui Um pular de linha Tá? Aí ele tem que passar Sempre um argumento no meio Vou dar um Passar vazio Olha que interessante Olha o nome do cachorro não O nome do gato Idade do gato Da run Temos duas classes Que a gente não precisou Guardar tudo em uma variável Ele está lá tudo dentro do cachorro Dentro da classe Quer dizer O cachorro O objeto cachorro O atributo dele Está dentro da classe dele E aí Agora que tudo que a gente for fazer Com esse cachorro A gente pode fazer dentro da classe Ao invés de a gente Fazer tratamento fora dela Num código Vai ficar muito mais legível Vou fazer um exemplo para vocês Lembra as funções Que a gente faz Dentro do man? Então a gente faz uma função A gente fez função Pular linha Que função mais Que nós fizemos? Alguém lembra de mais uma função aí? Algumas pessoas fizeram função Se o cachorro gosta de latir Vocês lembram? Então Dentro da classe Nós chamamos isso de métodos E os métodos Que a gente cria uma função Dentro da classe É chamado de método E os métodos São as ações Que essa classe toma Então por exemplo A lista Ela é um objeto Certo? Objeto do tipo lista E quando a gente apertava Acabou de fazer aqui Forint Ponto First Ponto Last Ponto Where Lembra que a gente fez aqui? E isso são métodos Que são ações Dentro da classe Então eu vou fazer uma ação Aqui dentro da classe Cachorro Então vou fazer aqui Por exemplo Retornando aqui Vou fazer Uma função A gente coloca um retorno Sempre dentro do Dart Mas eu vou pedir Para ele retornar vazio Aqui Não vai fazer nada Não vai retornar nada Para a gente Vou fazer aqui Latir Tem que ficar fora da main Porque isso aqui É uma classe A parte Da main Entendeu? A main é uma função Principal do programa Mas se você quisesse Por exemplo Aqui Vou fazer um teste Aqui Tá? Ele vai reclamar Precisa ficar fora da main Mas Bom Porque realmente Dentro do Dentro do Flutter A gente não deixa Dentro do Build Por exemplo Dentro do Dentro da tela A gente cria realmente A parte E a gente importa Isso para popular a tela Vocês vão ver Mais para frente Isso daí Mas por exemplo Ele tem uma ação Que é um método Latir E aí Como que eu faço Para chamar Esse método Aqui do cachorro Eu pego aqui Vou escrever aqui Ação Lembrando Que agora É um método Método E função A gente abre E fecha parênteses Então quando eu For chamar Essa função aqui Por exemplo Latir Eu tenho que abrir E fechar parênteses Tá? E aí fazendo Dessa forma aqui Dog.latir Dog tipo cachorro O que ele vai O que ele tá reclamando Aqui pra mim Ah, ele tá falando Que não pode ser usado Porque ele tá Eu tô tentando Colocar isso daqui Dentro de uma interpolação Como ele não tem retorno Ele não deixa Se eu tivesse um retorno Aqui por exemplo Retornando qualquer Qualquer valor Aqui ó Retornando qualquer valor Ele deixa eu colocar Dentro de uma interpolação Como eu tô Só fazendo uma ação Sem retorno nenhum E o código tá aqui dentro Ele não deixa eu interpolar Então não tem problema Eu vou pegar esse cara Vou colocar aqui fora Vou apagar isso aqui E vou fazer Dog.latir Vamos dar um run Pra ver o que acontece Au, au Olha só que interessante Uma ação Da classe cachorro Só porque a gente Ter criado um objeto Ele tá retornando aqui Bom E agora Se eu pegasse E fizesse cachorro Ponto.latir Será que daria certo? Não dá Ele tá falando Que não pode ser acessado Como método estático Porque Essa classe aqui Como ela não é estática Ela precisa de um objeto E aí A gente já vai saber Como criar uma Uma classe estática Mas por enquanto Saibam que Quando a gente criou a classe Criou o construtor A gente precisa definir Um objeto Guardar dentro De uma variável Um objeto do tipo Da classe Pra poder criar ela Tá E pra que serve tudo isso? Né Pra ficar mais fácil Pra gente poder criar N cachorros Imagina só Agora Deixa eu apagar Esse gato aqui Daqui a pouco A gente vai usar ele Mas por enquanto não É Deixa eu pegar Então o control Não Depois eu copio Colo Não tem problema É rapidinho E aí Olha só que interessante Pra vocês verem O quão importante É a gente pegar E E criar classes Tá Porque Imagina se eu precisar Fazer um outro cachorro Eu só copio Eu só copio e colo Coloco Dog 2 Aqui O novo nome de cachorro Sei lá É Um nome de cachorro Comum Hex Hex a idade dele Três anos Aqui É um novo cachorro Agora Agora Olha que interessante Se eu Vou colocar aqui O dog 3 E o dog 3 Ele vai se chamar Dart também E ele vai ter Idade de 2 anos E aí Eu vou fazer uma pergunta Pra vocês aqui Print Vou fazer uma Exploração Dog 1 É igual A dog 3 O que vocês acham Que ele vai retornar Aqui pra mim Tá Olha só Eu vou até colocar Um embaixo do outro Pra confundir Mais a cabeça Mesmo aqui Tá Os dois aqui Os dois objetos São iguais Essa condição Ela vai me retornar Verdadeira ou falso? Falso Pra verdade Não A idade Que dos dois Estão iguais Aqui Os nomes E a idade Estão iguais O que vocês acham Que vai retornar Aqui pra mim Quando eu fizer isso daqui Boa Ele vai me retornar Aqui Falso Por que? Olha só Que interessante Todo objeto Mesmo que os valores Estão iguais Ele tem um hashcode Vou pegar o hashcode Do dog 1 E vou retornar O hashcode Do dog 3 Esse hashcode É como é guardado Na memória Do 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 interpretador Do compilador Então quando ele compila Todos os nossos objetos Ele tem um Hashcode Dos objetos Derivados De classe Se eu pegar Objetos Que são tipos Primários Por exemplo Int Número Igual Ele recebe 10 Int Número 2 Recebe 10 De novo Se eu fizer Isso daqui Se eu fizer isso daqui E vou fazer um print Agora Número Igual Número 2 Se eu fazer um run aqui Ele dá true Os dois são iguais Aqui os valores Por que Eles são Tipos primários Os tipos primários Inteiro String Lista Double Boleano Esses são tipos primários Eles são guardados Apenas os valores Dele dentro da memória Quando a gente está Trabalhando com classe Ele tem um hashcode Específico Para definir Quem é esse objeto Dentro da memória Perfeito A gente está evoluindo Bastante Agora A última coisa Que eu quero falar Para vocês aqui É Uma coisa que Na faculdade Muitas pessoas Quando começam A trabalhar com classes Tem uma dificuldade Maior Por conta que Parece ser Muita coisa Mas é um negocinho Chamado herança Então por exemplo Alguém já viu Herança aqui na faculdade Com orientação Objeto Em Java Alguma coisa assim Já Então beleza Eu vou trabalhar Com a classe cachorro Aqui E vou trabalhar Com uma classe gato Que eu tinha Por exemplo O que esses dois O que o cachorro E o gato Tem em comum Os atributos deles São a mesma coisa Né Nome Idade O que mais Cor Eles são E a mesma Tem a mesma característica Eles são animais Falaram aí também E aqui Se eu criar Uma classe animal Isso que é legal Da orientação objeto Eu posso definir Esses valores aqui Diretamente Da minha classe animal Você pode ter uma classe Dentro de uma classe Não Tipo o animal Não tem Classe cachorro Que classe gato Nós vamos chegar Agora nisso Mas você não consegue Ter uma Classe dentro Da outra Você consegue fazer O relacionamento Entre elas A gente vai ver Isso aqui agora Então por exemplo A classe animal Ela tem nome idade Entendeu Aqui eu vou tirar A nome idade Aqui também Do gato E aí Olha que interessante Vou apagar o construtor Aqui Vou tirar esse void Lightyear aqui também E deixar os dois Aqui Aqui O que acontece Sempre quando eu criar Um objeto Da classe Animal Eu tenho que passar O nome E a idade E olha que interessante Se eu pegar aqui E criar um Um cachorro Eu não preciso Passar mais nada Porque ele não tem Um construtor Mas ele também Não tem atributo Então eu não consigo Fazer o ponto E se eu ver mais O ponto nome O atributo nome Do cachorro Não existe Não tem atributo Mais aqui dentro Mas se eu Fazer um Extend E estender Tudo De animal Dentro do cachorro Eu vou pegar Todas as características Da classe animal E vou colocar Dentro da minha Classe cachorro Então é meio Que eu falar Olha Eu sou um cachorro E eu herdo Todas as características De um animal Entendeu Como nós somos Seres humanos E herdamos Características Evolutivas Do macaco Macaco anda Macaco tem mão Tem dedos E tudo mais E o cachorro É um animal E também nós Seres humanos Somos animais Características Animais E aí Só que Olha que interessante Ele está dando Um erro Para mim Agora ele está Falando A super classe animal Não tem zero Argumentos No construtor Ele tem Dois Argumentos Aqui Então você Precisa Olha só Que interessante Você Tente declarar Zero argumentos No construtor animal Ou Arrancando esse cara Aqui Para dar certo Isso daqui Ou Declarando Construtor cachorro Como Explícito Invocando Construtor de animal Então Mesmo Eu estendendo As características De animal Dentro do cachorro Eu preciso Informar Para a classe Animal Quais que são Os valores Que ela precisa Para ser criado Dentro do construtor Dela Então eu vou Criar ainda Aqui O cachorro E aí Se eu não me engano Eu consigo Passar dessa forma Aqui Eu vou passar Um nome E uma idade E aqui O nome É string E a idade É do tipo inteiro E aqui Eu passo Dis.nome E dis.idade Se eu não me engano É só idade e nome Porque ele não está declarado Na Isso Ele não está declarado Aqui em cima Não preciso declarar Novamente Isso daqui Porque ele já está Na classe animal Aí Quando eu criar A A classe cachorro Eu vou até Colocar aqui Entre Entre Chave E entre Required Vou criar dessa forma Aqui E aí Essa expressão Aqui Depois do Construtor Dois pontos Super É que a gente está Passando os valores Aqui Para a super classe Que é a classe Pai Da nossa classe Cachorro A classe A classe Pai Da classe Cachorro É classe Animal Porque a gente está Estendendo e herdando Todas as características De animal Entendeu? E aí Aqui também Eu posso fazer da mesma forma Se vocês acharem melhor Assim Tipo Required Required Você pode fazer assim E aqui Required Também E aí Você teria que passar Nome Recebe nome Esse nome É referente a esse daqui E a idade Que está recebendo aqui Esse ponto Idade É referente a essa idade Que está passando aqui E agora cachorro Eu pode ver Que já sumiu O errinho aqui Está vendo? Ele está deixando agora Só que ele está pedindo Para mim Passar um nome E para mim Passar uma idade É E aí Se eu fazer um print Olha que interessante Herdei todas as características Agora fica mais fácil Se eu quiser criar Vou copiar e colar Para ficar mais fácil Tá? Uma classe Ah já está aqui Gato né? Agora se eu quiser criar A classe gato Eu só vou colocar cachorro Aqui para gato Está entendendo de animal Ele também tem nome e idade E aí se eu vier aqui Eu vou criar a classe gato Cat Gato Nome do gato Leon A idade do gato 5 anos E aí eu vou pegar aqui Cat nome E aí eu vou falar O melhor ainda Cachorro 2 pontos A interpolação dele Gato 2 pontos A interpolação cat Aqui Se dá um run Funciona como mágica E olha só Mas Mike Só serve para herdar as características? Não Olha que interessante Se eu colocar aqui Por exemplo Vou colocar uma ação aqui Void comer Os dois precisam comer Certo? Os dois precisam comer E aí Se eu não me engano É abstract Abstract comer só Antes da declaração da classe Aí ele vai pegar tudo Tá Eu vou fazer dessa forma aqui Depois a gente chega lá E aí Aqui ó Como 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 Então vai ficar Estou comendo Como um animal Porque eu ia escrever Como como um animal Ia ficar meio estranho né E aí se eu chamar aqui ó Dog Vou chamar dog.comer Porque ele pode comer Porque ele está herdando Todas as características do animal Mas aqui dentro de cachorro Eu não escrevi comer né Pra vocês verem que interessante E eu vou escrever aqui ó Dentro do gato também Quero comer Como E vou dar um run Pra ver o que acontece Retorna vazio Mas ele está fazendo um print Estou comendo como um animal Estou comendo como um animal Mas quem está comendo como um animal? Os dois Comem como um animal Porque eles estão herdando Essa característica do Da classe animal Tanto cachorro como gato E aí eu estou chamando aqui Um método comer Mas e se eu quiser Que o cachorro come como cachorro? Aqui a gente tem uma anotação Dentro do Dart E dentro das linguagens Aumentadas ao objeto Que essa anotação É arroba Deixa eu lembrar Como que é a anotação Na replace Nossa galera Fugiu da minha cabeça Aqui agora Muita coisa Foi mal Replace Method Superclass Um Dart Deixa eu lembrar Eu quero só Eu quero só pegar Overhind Overhind Assim É Notation Overhide É assim que é Overhide Overhide Assim Isso Overhide Assim Agora Print Comendo como cachorro Vou dar um Run Olha que interessante Galera Eu estou comendo Como cachorro O cachorro Dog.comer Porque Dentro da minha classe Cachorro Eu falei Olha Eu quero pegar esse método Que o animal faz Mas eu quero Sobrescrever ele Eu quero fazer Eu quero comer Como eu quero Eu quero fazer essa ação Como eu faço Eu não quero fazer Essa ação Como todos nós Animais fazemos Eu quero comer Como cachorro E aí eu posso Fazer a mesma coisa Como gato Comendo Como gato Eu faço Overhide Aqui Do método Comer Esse Downrun Agora Comendo Como gato Mas Olha que interessante Agora vai Um pouquinho Além Como os dois Estão estendendo A classe animal Se eu escrever Animal Aqui Olha só Que interessante Eu troquei Aqui Eu estou criando Objeto Tipo cachorro Mas estou guardando Numa variável Do tipo animal O que vai acontecer Se eu dar um play Aqui agora Ele ainda dá certo Porque ele está estendendo Todas as características Porque Mesmo Os dois Sendo animais Ele vai dar certo Então Olha que interessante Eu vou fazer Uma condição Aqui Vou fazer uma condição Nossa Daqui está bem chata Eu vou criar cachorro Gato Então vou escrever Ó Se Se dog Se a variável Para passar Deixa eu só lembrar Como é que faz Isso daqui Isso daqui Em dart Dart Como é que eu posso Criver How to How to verify Type Object Object In dart Isso daqui Is É isso mesmo Eu estava escrevendo Como Is Ó Estava no caminho certo Então beleza Vamos lá Viu galera Eu não sei tudo de cabeça Você precisa saber Uma vez Como é que faz Porque todas as linguagens Orientadas ao objeto Que derivam do ser É a mesma coisa Você só precisa buscar A sintaxe dela Se a lógica está na sua cabeça É só você fazer E por isso que eu não monto aula Porque se eu montar aula Galera Vai ficar legal Vai ficar legal Mas vai ser 100% correto Não vai dar erro E aí É por isso que eu gosto De mostrar pra vocês Como é que eu penso No dia a dia Pra que vocês achem Que na vida real É É igual o curso Sabe Vocês não tem essa percepção E vocês veem Que todo mundo erra E que independente do nível A gente tem que pesquisar Entendeu Então dog is Dog Não Dog is Cachorro Se for Print Pode entrar Se não for O que eu vou fazer aqui Não pode entrar E aqui ele está retornando Um erro pra mim Ah Ele está falando Que sempre vai ser True Sempre vai ser True Porque a gente está falando Que dog é cachorro Então Vamos ver o que acontece Aqui Eu vou tirar só Esses prints Aqui E as ações Pra não dar Confusão Na nossa mente Run Pode entrar Dog is Cachorro Agora cat is Cachorro Vamos fazer o teste Não pode entrar Certo? Agora se eu fazer Cat is Animal Todo animal pode entrar Pode entrar Dog Run Pode entrar É a classe pai Do cachorro E do gato Mas se eu quiser falar Mas isso realmente é um cachorro? Ele não é um cachorro Entendeu? Porque o gato Ele é um objeto Do tipo gato E o cachorro É um objeto Do tipo cachorro Mas como os dois Herdam do pai Animal Eu posso fazer condição Com os dois Com a mesma Classe pai Entendeu? E isso vai ajudar A gente muito Por quê? Por exemplo Um usuário Ele pode ser pessoa física Pode ser pessoa jurídica E aí estende CPF Estende CNPJ Entendeu? Então tem vários casos Que a gente pode entrar nisso O usuário Se ele for premium Por exemplo Ele estende coisa de premium Dentro do card dele Sabe? Cara Isso Pode fazer de diversas formas possíveis E agora galera Tarefinha pra vocês aí Pode falar Uma coisa Para saber se uma linguagem Tem orientação de objetos É pela documentação Isso mesmo Bom Vou fazer uma tarefinha Bem simples aqui pra vocês Crie uma classe Pessoa Com Atributos Nome Idade Nome Idade Não Nome Idade E E o quê? Muito obrigado Crie uma classe Com atributos Nome Idade Cidade E cidade Tá? E aí Faça Uma herança Crie Outras duas classes Deixa eu ver Professor Professor Fala uma outra profissão Motorista Professor Motorista As duas Profissões Tem que Estender De pessoa Porque Professor e motorista São pessoas Dentro da Das profissões Crie Uma Um atributo Com sua Característica Qual que é a característica Semelhante Que as duas profissões Tem? Tanto professor Quanto motorista Tempo De Tempo Serviço Serviço Pode escrever assim Mas a gente Vai escrever melhor Tempo Serviço Que é assim O nome Tá? Tempo Serviço As duas Vão ter que ter Como dentro As duas Um atributo Com sua Característica Tempo Serviço E aí Dentro Das profissões Dentro Da Pessoa Crie Um método Trabalhar No professor Na classe Professor Trabalhe Como um Professor Isso É hoje Na classe Na classe Motorista Trabalhe Como um Motorista Galera Eu vou dar Exatamente Para vocês 15 minutos Oi? Não Por que? Você Não está Se sentindo bem? Está de boa? Eu confio No seu Potencial Pessoal Tirem foto E mandem No grupo Por favor Alguém pode Fazer isso? Para eu Deixar na classe Cachorro E animal Para ficar Mais fácil Alguém já Tirou foto E mandou No grupo? Mandou? Essas duas Insuls Aqui Eu vou Apagar Aqui Passar Essas Insuls E vou Comentar Esses dois Caminhos Aqui Porque Para ele Poder Subir Está dando Para todo mundo Ver o código? Para mim Parece Azulado Obrigado Obrigado. 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 Obrigado.